Olá pessoal, então como é que vocês têm andado? Eu sou o Márcio e como já haviam ter reparado comprei a Playstation 4 no passado dia 29. E depois de algumas horas do jogo vim aqui fazer uma pequena review do DualShock 4 que é um excelente comando, foi muito melhorado em relação ao seu antecedor, o DualShock. O DualShock 3 é um comando, na minha opinião, muito melhor, que se afocou muito bem à mão. Vocês já haviam ter visto várias imagens, algumas vocês já haviam ter chugado com ele, peço desculpa mas eu estou um bocado constipado e aqui está ele. O que é que nós temos de diferente neste DualShock 4? Para já o tamanho, tenho aqui o DualShock 3, como vocês podem ver, é muito maior, muito quer dizer, é um bocado maior, pronto. Aqui o DualShock 3 à frente vocês conseguem ver, pronto dá para ver, não dá? Desculpa é lá mas eu nunca fiz isto. Mas há um estudo comando, estas partes aqui são maiores, como podem ver, já decou-se muito bem à mão, dá para verem que dá para agarrar bem no comando. Uma coisa também que incomodaram muito foram os triggers cá em baixo, o R2 e o L2. E agora tem esta forma assim, saída para fora, mais ou menos como o comando da Xbox 360, que é um excelente comando também. E então isto para jogos de condição é muito melhor, porque o dedo não se correto, não acontecia no DualShock 3. Ou para jogar FPS também é muito melhor. Tenho jogado Battlefield e Killzone e é muito melhor aqui. E estas teclas estão muito bem feitas aqui. Mais uma diferença aqui nos iPad e nos outros botões. Agora é tudo liso, como vocês podem ver, é tudo liso à volta. Não há aquela parte que tínhamos no DualShock 3, em que tínhamos assim, não é? E o iPad era metido ali, não tem nada a ver. Outra mudança também foram os stickers analógicos, que agora não tem aquele efeito de cogumelos, são metidos para dentro. E que eu gosto, o dedo agarra-se bem. Eu tinha jogado na FNAC, como já tinha dito. E não gostei muito porque eu estava sempre a escorregar, mas para já isto não me aconteceu. E estou a gostar bastante destes stickers analógicos. E aqui os botões, o botão Share. Será se isto foca? Exatamente. E o Options. O Start e os certas desapareceram. O Options é como se fosse o botão Start durante os jogos. O botão Share permite-vos partilhar imagens ou começar a gravar clipes de vídeo durante o jogo. Eu tinha uma ideia errada porque diziam que a Playstation 4 gravava os últimos 15 minutos de jogo. Realmente grava, mas não é bem assim. Ela grava clipes de 15 minutos. Ou seja, ela grava 15 minutos e depois volta a gravar mais 15 e mais 15 e por aí fora. Grava sempre tudo. Só que separado por 15 minutos. E se carregamos duas vezes no botão Share, ela começa a gravar a partir daí. Imaginamos que estamos a tentar um capítulo novo no jogo. Fazemos duplo clique no botão Share e a PS4 começa a gravar a partir deste momento. Se fizermos apenas um clique, vamos para o bem no Share e tira uma captura ao ecrã ou uma imagem que vocês queiram. Se ficarem a pressionar o botão, também faz uma captura no ecrã. Temos aqui um altifalante em que alguns jogos saem são por aqui. O único jogo que eu sei que há para fazer isso é no Rezogun em que saem são por aqui. E agora temos aqui o Ekra Tátil que também dá para carregar. Por exemplo no Metal Field ao carregar aqui Valspa o Metal Log e podemos ver os nossos amigos. Ou podemos ver o nosso soldado no Metal Log. O Ekra Tátil que também tem funções no Killzone. Podemos mexer aqui para selecionar umas ordens que vamos dar ao robô. Aqui à frente a entrada de USB. Eu vejo que isto se chama mini USB porque é quase tudo o que que seja tecnologia que tem este USB. Tanto smartphones e playfy. Aqui atrás temos entrada de Micro. A entrada ao lado eu não sei o que é. Eu não sei o que é o que é isto. Aqui diz Exit. Eu não faço a minha ideia que seja isto. Aqui à frente temos a luz que eu vou acender. Para vocês verem. Neste momento ela ligou a consola que está na sala e agora está branca. Quando estamos na PS4 ela fica azul. E quando estamos a jogar depende do que ilusão. Por exemplo isto está verde. Quando começamos a superar algum dano começa a ficar amarelo. E quando estamos mesmo a morrer fica vermelho. Eu acho que esta luz poderia ser retirada. Ela agora está azul. Acho que esta luz poderia ser retirada. Porque isto gasta muita energia no comando. E como nós estamos a jogar assim por vezes nem sabemos. Nem vemos a luz. Só ficamos num ambiente muito escuro. Só com a luz não ligada é que dá para ver a luz. Mas também não se deve jogar a consola com a luz apagada. Porque faz um bocado mal à vista. E então devemos jogar com uma luz de presença pelo menos. O que eu estava a falar. A luz podemos ter a opção para desligar. Porque a bateria do comando tem durávelmente cerca de 6 a 8 horas. Eu acho que é muito por causa desta luz. Eu já desliguei a vibração do comando. Por causa do comando vibra muito bem. Vibra melhor que o DualShock 3. Mas eu desliguei para poupar mais energia. Então quando ligamos os fones. Vou ligar aqui para ver se está me entendo. Quando ligamos os fones. Tanto uma parte. Ou ajudar. Também vai conseguir mais bateria. Isto é uma bateria de 5 volts. 800 mAh. Igual à DualShock 3. Eu acho que podia ser uma bateria muito mais potente. Ela carreia em cerca de uma hora e meia. Só que dura muito pouco tempo. Muito por causa da luz. O que infelizmente. Não dá para desligar a luz. Em termos de peso. O comando leve. Tem 210 gramas. Mas eu puse muito bem à mão. É um exercício para crianças. É o mais atuado. Porque é um comando um bocado grande. Como a mão de uma criança. Mas na mão de um adulto. Todo adolescente encaixa-se na perfeição. E pronto. Acho que está tudo visto. Quanto ao DualShock 4. Espero que tenham gostado deste vídeo. Para falar sobre as coisas. Sobre... Pronto. Neste caso, no comando. Vou ver se em breve faço um vídeo. A falar da PENSE 4. Da máquina que ela é. E o que podemos fazer com ela. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Subscrejam o meu canal. E comentem. Um grande abraço.